Quando o nosso filho crescer Eu vou-lhe dizer Que ficou nesse dia de sol Que o teu olhar prendeu E eu vi o céu E tudo o que estava ao meu irmão Que pegaste na minha mão Naquele fim de verão E me levaste a jantar Ficaste com o meu coração E como numa canção Fizeste-te chorar Ali Eu só quero amor para a vida toda Quero acolher a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali Eu só quero amor para a vida toda Quero acolher a minha vida toda Quero amor para a vida toda Mas de vez fica maior E quiser saber melhor Como é que eu venho junto Eu vou-lhe dizer Meu amor Que sonhei ao meu menor E que era o meu desejo profundo Que tivesse o sol de verão Quando cheguei a casa E também a boa nova O que já era Eu vou-lhe dizer Eu só quero amor para a vida toda Ali Ali dissemos Quero amor para a vida toda Quero acolher a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali dissemos quero amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Quando ele sair e tiver a sua mulher E já por dentro de um vento Vamos poder vê-lo crescer Se eu quiser e tu na conta dos nossos netos Que dias haveria descansados Sempre lá do lado não vai poder contar Os pais tiveram sempre casados E também namorados e vieram provar Que ali eu só quero amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali dissemos quero amor para a vida toda Que foi contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali dissemos quero amor para a vida toda Que foi contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali dissemos quero amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Quero amor para a vida toda Quero amor para a vida toda